Hoje nós temos mais uma sugestão de combos dos membros aqui do canal, hoje nós temos o combo sugerido pelo universo de Beyblade, é o Variante Lucifer 2, Bearing 2B. Um combo bastante compacto, que promete defesa, mas talvez ele não tenha muita aderência na arena graças ao Bearing, vamos ver se ele vai ser jogado pra fora facilmente ou não. Os oponentes deles serão o First Dragon Evolution Dash 1A, um Raid Longinus Destroy Dash 3A, sim, o combo padrão, e o World Spriggan Drift 2B, girando à esquerda. Lembrando que as regras de pontuação vão seguir as regras padrão da Takara Tomy para os formatos 3 on 3 e 5G, e as batalhas ocorrerão na arena padrão. Vamos lá! O primeiro oponente vai ser o First Dragon. Uh! Caraca, o Dragon errou muitos golpes e acertou um caramba, foi um overfinish, tá? O Beyblade codiu depois de encostar no chão, mesmo assim, dois pontos pro Dragon. Caramba, olha o Dragon. Uou! Linda batalha, olha como o Dragon tá investindo, mano. E acaba com a resistência do oponente, já era, o Dragon vence de 3 a 0. O próximo oponente é o Raid Longinus. Caramba! O Raid bate com tudo, mano. O combo estoque do Raid é muito bom. Vamos ver como que ele vai se sair. Vamos ver se esse oponente consegue equalizar a rotação utilizando essa combinação mais compacta, hein? Ok, o Raid conseguiu entrenar ele, mas vence na resistência, nada mal, hein? 1 a 0. Uau! Olha o Raid como se saiu. 2 a 1 por overfinish. Vem, Raid, vai pra cima. Uh! Quase o outro overfinish. Muito boa a defesa. Parece que o Variante Lucifer tá conseguindo se segurar legal. Se ele conseguir aguentar até o final e vencer por resistência ou empate, é isso aí. 2 a 2. Uau! Olha esse overfinish, mano. Uau! Olha esse overfinish, mano. O Longinus não perdoa e marca 4 a 2. Por fim, vamos ver como ele se saia contra o World's Brigant num duelo de resistência. Uau! O Drift, mesmo lançado fraco, pegou um padrão agressivo na borda da arena, foi freado pelo Variante. E vamos ver quem vai levar melhor, se é o Bering ou o Drift. Claro que também tem que considerar tudo, incluindo que temos dois to be em ação, temos o World, que é bem mais amplo, bem mais circular em relação ao Variante. E também o Drift é mais largo, então ele vence na resistência. Tá 1 a 0. Zero recuo, porque o Variante não é um bom ring pra você conseguir atacar o oponente. Ele é mais defensivo, mesmo assim ele não é muito eficiente, não. O Spriggan vai conseguindo equalizar a rotação, provavelmente por conta do contato que ele tem com o 2B. E aí, mais uma vez, nós vamos ver o equilíbrio entre o Bering e o Drift. Percebemos que o Bering já começou a balançar, o Drift um pouquinho depois, ele vence na resistência 2 a 0. Bom, o Drift se descontrola um pouco, mas logo volta ao centro da arena. Assim como no primeiro round, vamos pra equalização de rotação mais uma vez, e aí vai ficar pra equilíbrio. Não compensa lançar o Bering fraco nesse combo, porque ele não consegue se equilibrar tão bem quanto o Drift, então seria uma desvantagem lançar o outro combo fraco também. Aparentemente o Spriggan vai levar de novo? Exatamente 3 a 0. Com isso concluímos o vídeo de hoje, os testes estão feitos, e o que eu posso dizer a respeito desse combo é que ele não é muito eficiente, na verdade eu não entendi o propósito dele. Considerando que o Variante é muito pequenininho, ele não é muito eficiente pra defesa nem pra contra-ataque, se o intuito era conseguir equalizar a rotação, eu sugeriria utilizar um World que você consegue reverter pra utilizar nas duas direções quando possível. E aqui também nós temos um combo muito leve, considerando apenas o peso do 2B. O peso extra aqui do Lucifer não ajuda muito, considerando também que o Bering é uma ponta que desequilibra com facilidade, tem muito menos fricção com a arena, então ele pode ser jogado da arena facilmente. É um combo bastante compacto, que consegue passear bastante pela arena, mas infelizmente é muito leve e consegue ser jogado pra fora com muita facilidade, até porque ele não consegue frear quando é lançado pra borda, graças ao material que é feito a pontinha do Bering. Então é isso, espero que você tenha curtido, não esquece de deixar um gostei e até a próxima! Tchau!